O que é o passado nessa Jollibee? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, eu preciso comer. Então, eles estão comendo um salão. Ele está comendo um salão, Andres. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está comendo. O que é isso? O que é isso? Não se esqueça. O que é isso? Não. Não. O que é isso? O que é isso? Muito bem. Muito bem. Diz. O que é isso? Não é de sessão? National e sensação, 수가 é possível com os números de Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso? As pessoas que são ganhantes, as pessoas que são prêmios. Nós já fizemos! Relief Goods! Eles vão ter um alimento de Relief Goods. Obrigada! Relief Goods! A esposa do nosso comida é Amber's Golden Chain of Restaurants. Ai, não tem espagueti. Tchuzi! Eu vou te ver, a pichy-pichy não é mais gostoso. Ah? Sim, então eu já. Isso é mais gostoso. Isso! Pichy-pichy também. Isso é mais gostoso! Lunchtime! 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 Sheena é sick because she doesn't drink vitamin C. Mas mais gostei do que isso, comparado aqui. Olha isso, com bau, não é? Oh, meu Deus! O que a gente tem um amigo de Cheeringue, é que é um Red Pélico? É um Red Pélico. É um Red Pélico. É um Red Pélico. É um Red Pélico. Muito relax, cara! Muito prima Mouse! Tchau, tchau, tchau! É um Red Pélico! Vamos lá. Olha o químipe de isso! A rede Vou pra converência! Sim. Agora vamos ao reverendo da cabine. Em dig technically no boyfriend. auditórioается. Precそうだ nada! É, então é assim. A men ti tem que desperdi aqui. Não, mas... O que é o que vai fazer? Olha! Vamos tentar isso na frente. Olha! Eu gostei de você. Eu estou muito bem. Nós somos o nosso manager do Market Market. Eu sou o Baby Boy! Olá! Eu sou o J.C.C.O. Eu sou o J.C.C.O. Fim para ver o J.C.C.O. Eu sou o J.C.C.O. Você pode comprar um J.C.C.O. Vou comprar um J.C.C.O. Fim para ver. Eu sou o meu amigo. Para a pessoa que não se torne um garante. Eu sou o J.C.C.O. Estamos em Fila. Mas eu já fiz com o Jacob. Thank you, baby boy. Fila. 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 Internacionalista. Soos! 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 We still bag him to me. E aí o que? O que eu vou embora? O que? Eu vou embora para quem disse? Cairo? O que? Mais? Fila... Fila! Fila! Fila em... Fila em... Fila em... Fila em... Fila em... Fila em... O que é a expiração? Sim! Não, não. Se você sabe que você assistiu a vlog... Você assistiu a vlog antes? Agora? Não, 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 não. Então você não sabe. Porque no final, vai ser externo. Como é o Mar 30. Eu já assisti em casa. Não, não? Não, não. Não, não. Eu acho que eu não me lembro. Putri Provence! Tem um rascos de rascos de rascos de rascos. Olha, olhe. Vamos ver. É muito bom. É muito bom. O que é? 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 Alguém, né? O que é vamos lá? San Pablo. Ah, São Pablo. O que é who eu gosto? Quanto é? Quanto é? 35 lágrimas de comida? Quanto? 35. Fim Definido! Ag�ia deental! Est Hein! am rulerita aqui? BF. Nós estávamos levar para a BF. Está chegando. Oh my goodness, graciosos! Hello, meus meus filhos e meus filhos. Eu já vi a plug Yester. Então, é a continuação do meu vlog. Então, eu vou fazer Yester. E hoje e hoje e hoje. Eu vou para Ayala. Eu vou para Laguna. E amanhã é a minha mãe. H 31h30 e aí. Eu vou para a casa mesmo. E aí, é só um. Nós estamos na segunda. Oh, está a dor. Nós estamos na Supermarket. Estamos indo ao Internacional pois eu odeio em Anoho, mas eu espero que amanhã. O que tem? Honey, honey, honey. Não, não. Não, não tem. Este é o outro Honey. Estamos aqui na Rostan Supermarket. Não tem. Oh, está livre. Joke, eles estão em Starbucks. Chocolates. Nossa. Mas não tem. Só tem. Este é o que eu vou comprar. É porque 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 eu vou comprar. Eu não vou comprar. Então, este é o Cranberry Cherry and Almond. E eu vou comprar. Você vai ter foco. E o que você vai comprar. E o que eu vou comprar. É. É só isso. E o que eu vou comprar. E tem um. Eu vou comprar. É. É para a mãe. É o meu gift para ela. É um. 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 drop 20 trades appear. É um. É um. É um. É. Para o mostrar para você. É um. É um. É um. É uccidado. É um eh. burviously, por cada vez no. slightly Roadways. formula. OPROMPA. É um. OPROMPA. SE PODênio. OPROMPA. OPROMPA. OPROMPA É isso aí, não é? Não, não é isso aí. Ela foi desappointada do outro lado. Então, essa aqui vai tentar. E só isso aqui. É isso aí. Aqui é o Eric K. Sir Patisserie. Tchadang! Gifts hunting is done. It's lunchtime também porque nós estamos muito hungry. Glorieta! Tchadang! Nós estamos aqui na food court. O Baby Boyz. Magic Walk! Eee. Ayan. Let's try to come with me. I don't know. And iced tea. Lunchtime! Lunchtime! Tchadang! 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 É verdade! É muito ruim! A boca dele não é... Muito legal! O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que o que a coisa é a H&M, R$700. O shorts, o colo, R$700. O shorts é seis anos que ele não ganhou a foto. Tá bom quando o tanto? É muito bem. É muito bom quando você está comendo! Baby! Hello! Ih, pode ser muito bom. Hello, dadi! Eu não sei. O que é isso? Eu tenho uma coisa... O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Eu tenho uma coisa para você, mas eu vou mostrar isso depois. Olá, baby! Hum? O que é o que é? 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 O que é? O que é isso? Eu tenho um desiderio. Eu tenho um desiderio em todos os meus participantes. É, quando você se assiste isso, já foi meu pés, eu tenho um desiderio na sua idade. Então, bela para minha mãe. Minha mãe, minha mãe. É o meu dia mais. Esse é o que eu vou colocar. Mãe, quem é? Mãe, quem é? This is for you. Thank you! Raisin! Raisin it! And this is for mami. A very healthy ramen. Joke lang, this is mine. So, the first one is this. Ooh, darn. Na ilique mami sa door. And the second one is is this from Armin. Wow! Special! Thank you! That's it. And I didn't buy your request. But I think it's good. It's not. But it's organic. It's organic. Happy birthday to you! This is a tinry. Maybe it's nice. Mami has the VersiCutCake of Laguna, Mernels! Yema. Yema in the middle. Excuse me! So, I am going to cook this one for Tima and Watch Extent Apocalypse. Ah! Days of Future Past. Let's cook this. Cheese ramen there. Healthy. So, first, it's expired now. Because when I bought it, I bought it. And it's a bowl. Yeah. And Mami Cout. My favorite. Ginataang Hipon there. I love that. I love Ginataang Hipon. And I'm already looking at it. And I'm watching Sagoni Jolis. While waiting. Done. I hope it's good. Oops! There you go. Oops! It's fog. It's dinner time! Wow! It's star apple! Excuse me! I'm sorry. I'm sorry. Why did I know this? It's cold. 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 I'm gonna end the vlog now. Mommy come here! Say bye-bye and say happy birthday to yourself. Bye bye happy birthday to myself! Bye! I'll see you all tomorrow! I know he's going to be such auciones This is not the only thing I'm going to be given is I'm stuck Cara me on snapchat and the question of the day is no with my mom's member its her birthday today yeah we're gonna feel good over it don't forget to miss my mom and thanks for watching don't forget subscribe and hit the like yeah